Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo no canal hoje começa a primeira etapa da batalha online aqui no canal bboy Snoop da Paraíba vs bboy Dino de Boa Vista Roraima e é isso não esquecendo que quem tá patrocinando esse vídeo é o solar sound tá aparecendo aqui do lado para você o Instagram para vocês seguirem lá e também a churrascaria aliança com Deus que é do meu brother Franklin e também na sister confecções que tá aí fechando com nós na vestimenta de quem vai ganhar essa competição a todinha até o fim né mas é isso deixe seus comentários aqui embaixo que vocês acham o Yudi jurado também tá aparecendo aqui ele vai comentar aqui nos comentários quem ele acha que ganhou essa primeira batalha e quem vai tá tocando também a DJ Kinoa que tá aparecendo aqui também o Instagram então sigam toda rapaziada aí e aproveitem o vídeo é nóis e aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?